Amém? Inclinemos nossas frontes, Pai. Dedicamos a nós mesmos a Ti para ouvir a Tua Palavra e para aplicar esta Palavra. Precisamos da Tua Graça, da Tua ajuda, que o Senhor nos dê ouvidos espirituais e graça, ó Deus, para realmente executar esta verdade. Tu tens-nos preparado, preparado para a Tua noiva, o que disse Paulo, aquilo que ouvido algum jamais ouviu, alguém jamais viu, nunca subiu no coração de ninguém. Por mais belo que essa pessoa possa pensar, supera milhões de vezes mais. É o que o Senhor tem preparado para os Teus filhos. E isto, Senhor, é o que nos dá força para caminhar, olhando para a recompensa. Se o cristianismo fosse uma religião sem esperança, ó Deus, tudo estava terminado. Não haveria motivo para batalhar, ó Deus, para ir adiante, Senhor, porque não haveria recompensa alguma. Mas a nossa religião, Cristo, Ele nos tem dado toda a esperança. Pai, obrigado. Em nome de Jesus. Amém. As crianças poderão descer para a escolinha. Podem se assentar. Cumprimentamos a todos vocês, igreja, e vocês que estão na internet, e você possa ser abençoado. Então, mantenha a sua reverência, faça da tua sala, faça do teu lugar aí, agora, o teu santuário. Amém? Nós chegou a esses livros, essa mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. O estoque era pequeno, já foi distribuído a alguns, e nós só temos mais 50 livros à disposição. E, por favor, você não tenha dois, um de reserva, não. Pegue um por família. Está bem? Muitos já tinham, então, eu espero que cada um possa fazer também uma leitura com calma e para alimentar a sua alma. E, junto com esses estudos, eu creio que agora já é o quinto domingo que falamos sobre isso, né? E hoje queremos concluir. Aí você vai compreender melhor. Nós falamos aqui sobre o que diz o profeta nessa mensagem. lemos, como também falamos sobre a eternidade, o tempo, para que você veja a diferença. Falamos sobre aquele monte que surgirá na nova terra, aonde irá se assentar aquela cidade. Mas não é só nessa cidade que haverá gente, a noiva, não. Sobre toda a planície da terra, a largura da terra, ali as nações viverão, entende? Claro, uma vida eterna, viverão bem, e eles entrarão por aquelas portas daquela cidade, o palácio, para levar suas honras ali. Então, leia com amor, com cuidado. e, outra nota, nós estivemos em trama daí, vocês sabem que o pastor José Paulo partiu, ele é um pastor querido, verdadeiro pastor, porque o verdadeiro pastor é aquele que ama, não é aquele que prega só. O Jesus, quando ele disse para Pedro, ele só requeriu, ele só disse, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Parece que estava duvidando, sim, eu te amo. E perguntou pela terceira vez, Pedro, tu me amas mais do que a estes? Aí Pedro não teve dúvida de que Jesus estava duvidando do amor dele. Ele disse, tu sabes, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E cada uma dessas perguntas, Jesus dizia, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então, é isso que o pastor tem que ter, um genuíno amor pelas ovelhas, não pela lã das ovelhas, pela alma das ovelhas. E procurar trazer aquele ensino, aplicar a mensagem, trazer o ensino tal como ela é. Sem inserir suas próprias ideias, suas suposições ali dentro. é amar a alma das ovelhas, zelar por elas, corrigi-las com amor e orientá-las. Não é preciso ser um grande pregador. Agora, por que Jesus disse, você me ama? Uma pessoa que ama, protege, uma pessoa que ama, cuida, uma pessoa que ama, preocupa, uma pessoa que ama, nega a si mesmo, a favor do seu amado, da sua amada. Então, basta ter isto. Jesus não disse, ó Pedro, você me ama? Sim, então vai para o seminário. Enche a tua cabeça de conhecimento. o amor, ele se traduz em ações. Não é certo? Não é aquela ditadura, aquela imposição, entende? E assim por diante. Bem, então, eles tinham um pastor genuíno, pastor Zezo, eu digo que sempre ele era aquele homem de coração, pastor de coração. Eu, para mim, esse é o verdadeiro pastor. Não alguém que sabe isso e... Não, eu gosto de ver, é aquele que realmente as pessoas, o pastor onde assenta, as ovelhas ficam ao redor, e ali era uma igreja, como diz, era igual um pé de jabuticaba, né? Tudo grudadinho, maravilhoso. Ele não era um grande pregador, mas ele sabia, conduzir o povo. E conduzia dentro da mensagem, e é um povo que lê a mensagem, mas ele não deixou ninguém para seguir o seu trabalho, quer dizer, alguém preparado. O Neville tem estado ali, ajudando-o, graças a Deus, Deus entrou na vida, meu filho o converteu, e ele está ajudando. e tem também, acho que um diácono, alguém ali. Então, de um modo, eu assumi a responsabilidade ali, em Tramandaí, para levar a Santa Ceia, ao segundo domingo de cada mês, até que eles, com calma, possam orar, esperar, ver, e ter amanhã um pastor que possa conduzi-los. Eu não tenho pretensão, a minha única pretensão é ajudar. Está bem? Também eu quero dizer a vocês, pais, eu gostei muito daquele teatrinho, feito aqui, fim de ano, da avaliação que os filhos fizeram aos pais. E eu vou pedir ali, já vou pedir, vou pedir uma avaliação deles, lá embaixo, as crianças, sobre vocês, os pais, quem tem criança ali na escolinha, vocês vão ser avaliados. E isso será para o pastor. Eu quero saber, realmente, como que vocês fazem em casa, não é? Se você ora com seus filhos, se você lê a Bíblia, se você dá tempo para conversar com eles, se você é amigo, amiga, não é certo? Se você, brinca, quantas vezes eu fui cavalo de, como que diz aí o gaúcho, esse cavalo, com menina montada nas minhas costas, sabe? Ou então, quantas vezes eu servi de touro para, para, setoreado por eles. irmãos, então, irmãos, você, você dá tempo aos seus filhos. A coisa mais bela que existe, é a família. Uma família voltada um para o outro. Não é a casa, a beleza, tantos carros ali, mas é a, quem vive ali, como vive, se tem afinidade. pode ser uma casinha muito humilde, mas a beleza está na harmonia daquela família, a convivência. E a família é a célula mãe da nação, da igreja, da sociedade, de tudo. Por isso que o diabo tem atacado as famílias para destruí-las. E nós vemos tantos direitos que dão aí para as mulheres, para os homens, Maria da Penha e tanta coisa aqui, coisa ali, não é? Lei das palmadas e tanta coisa nada. Mas lembre-se que mesmo essas leis, elas mostram direitos e deveres. Às vezes só mostram o direito para a criança. Criança não respeita o professor, a professora, não respeita os mais velhos, sendo que mostra os deveres também. Então é bom que vocês conheçam os deveres. E quem cria nossos filhos não é o Estado não, somos, é vocês. Não pensa que o Estado ama. Não, não, é vocês. O Estado com as suas leis só está ali para evitar os extremos. Entende? Então, que haja comunicação na família, que você possa dialogar como gente. Como gente. Porque dois cachorros brigando, eles estão dialogando também. Mas não é assim. Dialogar como cristão. E quando vai se dialogar, você ouça. Tem gente que não para para ouvir. O outro quer falar. Bah, 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 bah. Sai lá na frente, sai com tudo. O melhor que faz é ficar quieto. Deixa. Na hora que quiser ouvir, daí você fala. Por mais que você possa julgar sem importância o que o outro diz, mas para aquela pessoa aquilo é importante, por isso você tem que saber ouvir. E isto mais do que falar, não é certo? Então a verdadeira educação, ela vem de casa. Rapaz que larga os seus filhos ali para a escola, como que a escola é que tem que cuidar, larga para a igreja, como que a igreja tem que cuidar. Não, nós simplesmente ajudamos vocês nas coisas de Deus. Mas a genuína educação é lá do berço, é lá de dentro. Ela de lá, parece que há pais que não se importam. Quando o diretor da escola chama os pais para uma reunião, alguém estava dizendo que é a coisa mais difícil. Quer dizer, nem estão aí. Isso já mostra o relaxamento e o tipo de família que é. E outra coisa, eu quero falando sobre escola, às vezes vocês ouvem, o governo fez isso, aquilo tem que ser nas escolas, isso, aquilo, imposição. Mas eu quero dizer, a vocês, eu procurei saber disso, quando existem as reuniões de pais na escola, de pais na escola, os pais têm mais autoridade, porque eles elegem até o próprio diretor da escola. Eles só não vão interferir no ensino, que aquilo vem lá de cima. Mas essas liberdades, se a diretora é aquela coisa bababá livre, né? Também vai tentar perverter. Então, você que tem filho na escola, acompanhe. Acompanhe. E a tua voz ali é uma autoridade e pode, por exemplo, se os pais se reunissem na escola. Não, diretora, nós queremos que use de mais disciplina sobre as crianças. Quer dizer, sejam mais rígidos. Tem uniforme? Cobre. Porque esses dias, eu fiquei sabendo, diz que está por aí, um rapazinho, a professora dando aula e as coisas em cima da mesa, as coisas da professora, ele chegou lá, jogou no chão. E ele pega, mandou pegar. E você sabe meus direitos. Entende? E filmando ainda. Ela pôs de novo, quieta, pega. Ele derrubou e mandou pegar. Eu sei lá quantas vezes. Depois, quer bater? Você vai ver só o que acontece. Ora, gente, não é assim. Eu não creio que é assim. É porque se ensina a eles os direitos, mas a lei não apoia esse tipo de desrespeito e direito, não. Ainda bem que eu não era o professor ali, senão, ia para o hospital cuidar da bochecha. Então, vejam vocês. Filhos desrespeitando. Agora, se desrespeita os mestres, desrespeita os pais, desrespeita os vizinhos, os mais velhos, o que que é da família? Então, veja só, mesmo essa lei das palmadas tem os seus direitos, mas tem os seus deveres. Eu sei que a coisa não pode abusar o extremo, entende? O espancamento, mas fazer a sua correção normal, isso é normal, tem que ser, é uma obrigação, não é certo? A lei, a Maria da Penha, quantas mulheres têm abusado? Tínhamos um casal de irmãos, pessoas excelentes, muitos anos, sei lá quem crê, que eles lá amanheceram meio azedo de uma manhã, e a mulher, o marido foi trabalhar, e a mulher simplesmente meteu a cabeça pelas portas, pelas travessas por lá, se machucou um pouco e foi na delegacia. Queixar que o marido espancou. Lá vem a polícia, pega o irmão lá no serviço, lá vem para ele vir até a casa, pegar as coisas e com a ordem de juiz, não pode chegar mais do que 400 metros perto da casa. Eu achei correto o que ele fez, pegou as coisas dele e foi embora. Quando a ficha cai nela, não, não. Eu achei correto, isso é muito nobre perante Deus. Entende? Então há muito abuso, porque só mostra direitos e os deveres. Então vamos ali, irmãos? que Deus possa nos abençoar e hoje nós queremos conhecer a nossa cidade, não é? Queremos conhecer a nossa cidade, como que é ali. Alguém diz assim, onde eles foram morar, esse casal? Lá em tal lugar, tal endereço. nós já temos esse tal lugar e o endereço. Agora, como que é a casa deles? Mas essa aqui é, como que é a minha casa ali? Como que é a morada? Irmãos, é para lá que vamos. Você põe o teu coração lá, que nada impedirá você pôr a sua mão na sua herança. Amém? Então, vamos só ler a Bíblia? Fiquemos de pé? Vocês verão isso em Apocalipse 21, Apocalipse 22, e com a mensagem O Futuro Lar. É onde eu tenho ela como a palavra final do profeta a respeito destas coisas. Entende? Tenho a Bíblia e essa mensagem como a palavra. E de forma tal que eu não ouço conjecturas contrário a isso. se alguém quiser conjecturar eu só digo, você já leu a Bíblia? Conhece? Você já leu essa mensagem? Sabe o que é? Deixa eu dizer a vocês. Como que as coisas vezes se complica? Vamos dizer, ali está uma vaca vermelha. Quem olha, toda vermelha. De longe, de meia, distância e de perto. mas alguém vai lá e olha no meio dos pelos dela e encontra um cabelinho branco, outro meio cinza, olha, dois, três, uma meia, duas, dois, três cabelinhos ali e diz, não, essa vaca não é vermelha, essa vaca é branca. Entende? Então encontra um pontinho aqui na Bíblia, na mensagem, olha, vamos tomar banho no inverno, na água fria? É o melhor que poderia fazer, não é? Então, desculpa a minha expressão, mas é isso mesmo, irmão. Pessoas que não creem, isso são gente que não crê, inconformados com o que Deus diz, com o que o profeta diz, com o que a mensagem apresenta, por isso sempre estão em busca de coisinhas diferentes, para serem diferentes, para usar uma boninha diferente, ser um mestre, um bispozinho, entende? De alguns tolos por aí. Vamos ler. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, vocês vejam que um novo céu e uma nova terra, a terra, entende? porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Já estudamos isto, quer dizer, não foi extinto. O que passou, quer dizer, uma forma, de uma forma para outra. É somente a crosta terrestre, entende? Que irá se explodir, como diz Pedro. E o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Vamos Apocalipse 22, do verso 1 em diante. E mostrou-me o rio, olha bem, na cidade. puro da água da vida, claro, como cristal, que procedia do trono de Deus e do cordeiro. Isso naquela cidade. E no meio de sua praça e de uma outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando-se o fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém e nela estará o trono de Deus e do cordeiro e os seus servos o servirão e verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome e ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que cedo venho e bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas e, havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Então, o anjo simplesmente disse, não faça isso, adora a Deus. Pai querido, conduz esta reunião no nome de Jesus, teu filho. Amém. Vocês já viram, irmãos, que o anjo que mostrou, o anjo que mostrou o apocalipse, as coisas que era, que já passaram, presente, futuro, para João. Muita gente tenta querer saber que anjo era este. O irmão Brana, ele diz, do anjo que lhe acompanhava, ele diz, é um mensageiro de Deus para mim. Não é uma teofania do próprio mensageiro, mas vocês viram que o próprio João queria adorar aquele anjo. Anjo quer dizer mensageiro. E o anjo desta era, o mensageiro desta era, ele trouxe a palavra para nós. Agora, aquele anjo de João disse, não, não me adore, não, adore a Deus. Quem sou eu, né? É a mesma coisa. O Elebrana não iria dizer, me adore. Não, não, ele não aceita isto. Toda a sua vida foi para magnificar a Deus, não roubar a honra de Deus. Então, dê o teu louvor a Deus. Agradeça a Deus a quem Ele usa, mas você adore a Deus. Então, olhando esta cidade, e lembremos que Abraão procurou por ela. Porque Abraão tinha encontrado o rei dela, Melquisedeque, que é Cristo, né? Sem princípio de dia, sem fim de vida. e a cidade da paz. E Abraão procurou, sabe por quê? Porque ele era um eleito, ele procura. O eleito, ele sempre está voltado para a sua origem. Por isso, ele se preocupa. Agora, é muito gratificante a gente pensar o que nos espera do outro lado. Pense você se a religião, se o cristianismo fosse uma religião que não tivesse esperança. Os indianos, ali na África, na casa deles tem de tudo, tudo eles, porque eles olham, o meu céu é aqui, então eu tenho que aproveitar a vida aqui. e eu digo, aproveite. Quem tem o seu céu aqui, que aproveite. É tempo de carnaval, dance até não aguentar ficar de pé. Aproveite, quer beber, até não ver mais luz. Entende? Mas aqueles que esperam a recompensa, negam-se a si mesmo, diz não para tudo isso, porque ele está, é um andarilha, o viajante está indo de encontro à sua recompensa. Então, é maravilhoso. Eu não quero que ninguém venha tirar essa esperança de mim. Não é certo? Então, nós vemos, irmãos, que o anjo disse, vem, mostrar-te-ei a esposa do cordeiro. E o importante, que mostrou uma cidade. Ah, então a esposa é uma cidade? Não, a Nova Jerusalém, ela representa a noiva, como Roma representa a besta. são tipos, verdade? Jesus, vejamos, e esta cidade, ela virá sobre aquela montanha, que haverá de surgir quando houver aquela explosão, os vulcões estourarão, a terra girando, e o fogo santo de Deus, queimando todo o diabo, acabando com todo o germe, porque Deus não vai pôr os pés em uma coisa suja. Da mesma maneira como ele não vai viver em uma pessoa que viva de uma maneira suja, por isso as pessoas têm que ser lavadas, têm que crer, lavadas pela água da palavra, têm que ser santificadas e ser batizada com o Espírito Santo e fogo. A maneira de purificar é esta, é água, sangue e Espírito, o batismo. Aí sim, Deus já vem morar em você. Entende? Por quê? São elementos purificadores. no Velho Testamento se usava a água e o fogo e tinham sacrifícios. Não mudou a coisa de hoje. Temos a água da palavra, você crê na palavra, você aceita o sacrifício que limpa os teus pecados, mas tem que haver aquele batismo de fogo para tirar o último vestígio. para que Deus possa, para que você seja o tabernáculo de Deus aqui na Terra. Da mesma maneira, Deus, ele não irá sintronizar aqui na Terra sem antes purificar céus e terra devido ao pecado, rebelião de Satanás aí em cima e por Deus tem que purificar todas as coisas antes dele se unir eternamente com a sua família, vamos dizer, pessoalmente. E aonde vamos viver é o noivo e a noiva naquela maravilhosa cidade. Então, irmãos, eu quero ler o irmão Brana o que ele vai falando sobre esta cidade na mensagem Futuro Lar, começando com 237. Começando com 233, 36. Como os céus e a terra são marido e mulher, assim é Cristo e a igreja e eles todos se encontrarão em um grande glorioso plano de redenção e são trazidos ao seio de Deus outra vez. Você vê isto? E na nova terra há uma nova cidade. Ó que coisa! Agora ouça atentamente, não esqueçam isto, que Jesus disse em São João 14 que ele iria preparar, não se turbe o vosso coração e quando ele estava indo embora, eu tenho uma razão pela qual ir, crede em Deus, ele disse, crede também em mim. Eles não podiam ver o que ele era, o que ele era Deus, disse, crede em Deus e agora crede também em mim. E eu vou vos preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas mações, no reino de meu pai há muitos palácios. Cristo está ali sob a construção desta nova Jerusalém agora. Expecionando, né? É a mesma coisa, quando o rapaz vai casar, pode ver que é o tempo que eles mais são econômicos, mais, alguns deles são mais trabalhadores até, né? Porque eu acho que a moça não deve ir com qualquer coisa que aparece, não. Entende? Ela quer uma garantia. E se eu fosse pai dela, ô meu filho, senta aqui, quero ver, quero saber. você não vai tirar minha filha e deixar tocar, como que diz a marcha no oficial? Como que é a marcha no oficial, irmãos? Darcy? Hã? Dã, 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 como que é? Vai passar fome, vai passar fome, vai passar fome, vai passar fome. Não, essa marcha não, né? Então, vocês têm menina, cuida. Tá bom. E ensina os garotos que assumir. Então, vamos lá. Essa, o rapaz, o que ele faz? Ele simplesmente vai lá, arruma um cantinho, uma casa, enfeita, pinta e ajeita, não é assim? Eu acho que todos fizeram isso aqui. Ajeita, põe o de melhor, fica querendo saber o jeito que ela quer os móveis, ou isso, aquilo, e dentro do gosto dela. Amém? E eu acho que uma construção, se você vai construir para a tua esposa, tem que ouvi-la, porque é ela que vai viver na casa. Entende? Tem que, é ela que vai viver ali. O homem sai, vai trabalhar, tudo mais, mas a mulher está o dia ali, com as crianças, é o trono dela, é a casa. Então, por que que não escutar ela? Bate palma para mim, mas desse jeito, não? Está bem, nesse aspecto, não é? Ouça, está bem, Deus abençoe. Então, veja, ele não vai levar ela para qualquer lugar, Jesus não vai levar a sua igreja para qualquer lugar, vou preparar lugar, depois eu venho. Agora, ouça, atentamente, não se movam, 238, não confundam isto, Cristo está no céu hoje, preparando a nova Jerusalém. Eu vou soltar, pegar só a continuação. Preparando o lugar, se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, e vos receberei para que onde eu estiver, vós estejais também. Observe, o Redentor e os redimidos. 241, o profeta diz, Jesus, a que se assemelhará, quer dizer, essa cidade, ela parece com o que? como ela é? Noiva, noiva, alguma vez pensaste a que se assemelhará? Está preparado e desenhado pelo divino arquiteto. O que se assemelhará à cidade? Eu quero dizer aqui uma coisa. Eu creio assim, eu vejo assim. Eu não entendo mesmo muitas coisas minhas que eu quero, não sei explicar, não sei ver, não sei completar, mas o meu criador sabe. Então, ele não precisa perguntar a nós aqui, ele sabe. de tal ponto que a tua casa lá, ela vai ter a tua cara. Você dizer, é isso mesmo, é isso, tudo é agradável, não há nada fora do lugar, a cidade, as ruas, as praças, a vida, tudo, tudo, tudo ali. é aquilo que nós estamos sonhando, não é? Mas não é um sonho qualquer, é uma realidade. Agora, vou falar disso uns poucos minutos, quer dizer, ao que se assemelha aquela cidade. O divino arquiteto tem preparado e desenhou e veja, ele o tem desenhado com mãos carinhosas para sua amada noiva. a que se assemelhará? Podem vocês imaginar a um homem casando-se com uma esposa, do que ele é capaz? Como ele constrói, põe cada coisinha exatamente igual ao gosto dela? Só o que a ela agrada? Amém? Agora, o divino arquiteto tem desenhado uma cidade nova, onde ele viverá com a sua noiva. eu gosto dela. Com razão o apóstolo disse, olho algum tem visto, ouvido algum tem ouvido, ou tampouco tem subido ao coração do homem. Vamos ver se podemos esquadrinhar isso por um momento. Veja, ao que se assemelhará, o divino arquiteto tem desenhado isto para sua amada. Vem? Oh, que lugar deve ser quando a natureza divina? Um divino arquiteto o tem desenhado para um atributo divino que tem estado divinamente predestinado por um Deus divino, o qual é o autor da vida divina. A que se assemelhará essa cidade? Pense nisto, recordem, não é o céu, quer dizer, a cidade não é o céu. João diz, e vi descer do céu, estará na terra. É literal, quer dizer, uma coisa literal, não é uma coisa espiritual, não. Vem, não está vem, não esta terra que há de passar, é uma terra redimida, Deus não disse que ia levantar uma nova geração, ele tem que redimir a que está aqui, não vai levantar uma nova geração, ele redime a que já está aqui, ele não vai fazer um novo mundo, é este aqui mesmo, ele só vai queimá-lo, purificá-lo, como ele fez com você, seus planos devem permanecer para sempre, agora veja, isso vai ser, recordem, não vai ser o céu, desce do céu, é um lugar de habitação, um lugar no qual habitar, para ocupar sua morada, João na ilha de Patmos viu descendo aqui em Apocalipse 21, João viu a cidade descendo do céu como uma pomba, como ele aqui desce sobre seu tabernáculo terreno, Jesus em um, descendo do céu, lembra quando Jesus foi batizado por João Batista e João disse que viu uma pomba descer sobre ele, Deus se tabernacularizando, veja só, ungindo, a mesma coisa, descendo dos céus, não é certo? João disse, 249, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descer do céu como uma noiva ataviada, preparada para seu marido, onde se assentou? Exatamente igual como fez ali sobre a terra, Jesus era parte desta terra sobre a qual o Espírito Santo desceu, está isto correto? E permaneceu sobre ele para sempre, nunca poderá deixar a ele, sempre está aí, ele e Deus são um, sempre tem que permanecer, e assim sendo, João viu a santa cidade, a nova Jerusalém descendo como um cometa, ou uma pomba, descendo do céu e pousando sobre uma terra redimida completamente, para fazer o que? Para reclamar todo atributo para o qual ele fez a terra, todo homem que estava representado na eternidade, toda mulher é redimida então, ela tem sido purgada e queimada com fogo a terra, né? Jesus em suas férreas tentações no deserto por quarenta dias, depois disse, notem, esteve pronto para o seu ministério, então pense nisto, o Espírito Santo descendo sobre a terra, Jesus e este sangue santo, agora observe, espero não ir muito profundo para vocês, veem, isso aqui é um outro tema assim, irmãos, só dá uma rabiscada, nosso corpo veio do pó, ele é uma parte da própria terra, nosso Espírito veio de Deus, o homem caiu e como atributo de Deus aos eleitos, ele veio redimir, então, nós somos partes, como ele redime a terra, ele nos redime também, ele tem que, ele vai nos redimir, porque redimir não quer dizer fazer outra criação, apesar da Bíblia mostrar que Jesus é a nova criação, nova como, ele te fez uma nova pessoa, ele me fez uma nova pessoa, e ele fará uma nova terra e tudo mais, e um novo céus, Deus fará tudo isto, então, veja, tudo faz parte do plano de Deus, redimir não é outra coisa, não, é aquilo que caiu, e o homem caiu, a terra caiu, e somos parte um do outro, e Deus vem para nos redimir, e se é o novo céu, se é a nova terra, também é para novas criaturas em Cristo, nossa natureza será totalmente mudada, porque do jeito que você é, que eu sou, só iríamos achar bom ali por uns 15 dias, 20, um mês, então, logo, ia achar um jeito de queixar, essa coisa, nós, é devido ao pecado, espinhos, e todos esses problemas, é o pecado, e, por mais que sirvamos a Deus, mas, nós temos uma arma do diabo apontada contra nós, que a nossa própria carne, a qual você tem que dominar, sujeitar ela, para que ela não te domine, mas, nós estaremos livres dessa peçonha, da natureza pecaminosa, dessa, aí, não seremos mais tentados, por quê? o diabo primeiro não existirá, e em nós não existirá elemento para nos se fazer esse tentado, como assim, pastor Febroni, tentação? Tá, você está com fome, né? Você vê, passa ali naquela televisão do cachorro, né? Aquelas galinhas girando, bem assadinha, aqui na frente tinha um deles, né? Acabou? Cheirando aí, pondo água na boca das pessoas, não é assim? Por que que você, não dá vontade de dar umas mordidas naquilo? Dá, porque você tem fome, mas, veja você, a natureza será estirpada, essa natureza pecaminosa, tudo, 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 tudo que o Éden será restaurado, entende? E o Adão e a Eva, vamos dizer, aprovado, não mais em pecado, a Eva, mas redimida, ela venceu, por isso ela tem direito. Vamos lá. Daí o irmão Brana, ele fala sobre a semente da serpente. É muito claro essa questão, a semente da serpente, e não precisamos de outras deduções fora daquilo que foi revelado ao mensageiro. 274, a igreja não pode ir, o mundo não pode prosseguir depois do milênio sem ser mudado. quer dizer, até os mil anos, depois haverá tempo ainda, julgamento, a ressurreição, a batalha, gog, magog, mas a coisa não vai seguir assim. Vai ser mudado, por isso vem um batismo de fogo, os céus e a terra explodirão, e o fogo santo de Deus ali, tem, a terra tem que ser mudada. Ter tal lugar então, terá que ser mudada, tal como nós devemos ser mudado pelo fogo santo, para condicionar e fazer um lugar para que ele, que será tido dentro de nós, isto é, o Espírito Santo. Vamos agora. Note agora, haverá suficiente espaço na nova terra, suficiente espaço, não é preciso dividir, vender a metade do lote não, né? Será renovada, isto é certo, por meio do fogo, porém, o mar não será mais. Note, a cidade é de 1.500 milhas quadradas, isso dá 2.240 quilômetros. Agora, ouça atentamente, eu vou soltando aqui, 278. Olha, 200, 2.240 metros, quilômetros quadrados, e lembra, aqui, é a metade do Brasil mais, só para você saber, muita gente, muito grande, e graças a Deus, né? Agora, você não vai morar ali, igual, em São Paulo, ali, os lotes é 5 metros, 5 metros, 4 metros, 4 metros, por 20, por 30, eu não sei o que faz em cima de uma tripa dessa, sabe? Desculpa a expressão, mas, não, lá não é a coisa juntinho, apertadinho, não, irmão, rico mora em coisa folgada e grande, né? e nós somos ricos porque nosso esposo é o dono dos céus e da terra, o ouro é piso para nossos pés, é piso, entende? Para você pisar em cima dele, agora, notem, agora, espera até passarmos o livro de Apocalipse, vocês podem ver como ele mediu em cóvados ou por estádios, dois mil assim sendo, agora nos inteiramos que a cidade media mil e quinhentas milhas, a Bíblia usa a palavra cóvados, era a medida antiga, que em milhas, creio que a milha americana é mil e oitocentos e poucos metros, é isso? Eu prefiro falar dos nossos metros, né? Milhas quadradas, vocês sabem quão distante isso se estenderá? Eu o medi esta semana, se estenderá desde Maine até Flórida, desde as costas orientais e mais 60 milhas para frente, a oeste de Mississippi, em outras palavras, a metade dos Estados Unidos só para a cidade. O Brasil é um pouco menos, não é? Do que América. Então vai dar mais da metade do Brasil. Você diz, ali não há espaço, quer dizer, lá no mundo, lá, na Palestina, não há espaço. Haverá quando desaparecer o mar, porque quase quatro quintos da terra está em água. Quer dizer, de cinco partes da terra, quatro é água. E o mar não existirá lá, quer dizer, vai ter muita terra. É isto, certo? A explosão seca completamente o mar. Faz brotar a terra, ó, e recordem, mil quinhentas milhas quadradas. Que cidade! Mas recorde que o mar desapareceu, e a largura e a altura são as mesmas. Isto faria mil e quinhentas milhas, vamos pôr, dois mil e quinhentas quarenta quilômetros deste lado, daquele lado, na longitude, largura e altura, mil e quinhentas milhas, de ouro transparente, e a cidade tinha um muro ao redor. Agora, necessariamente, isso não quer dizer que, por ser igual, e os muros e o fundamento, quer dizer, um cubo, isso não quer dizer que a cidade é um cubo, é um quadrado, quer dizer, aqui, 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 não é isso. Ela é piramidal. Entende? Que se vê de fora, se vê ela. É aquela montanha, calcula, uma montanha de dois mil duzentos e quarenta quilômetros de altura. Olha bem, daí o profeta fala sobre as, aponta os tipos, a pirâmide do Egito, quando Enoch criou, no dólar americano, ali tem a pirâmide, falta pedra de coroa, entende? e mostra que, na verdade, a cidade, ela é piramidal. Aqui, 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 ó. A largura aqui embaixo dela é a mesma largura, longitude, comprimento, e tudo é igual. dozentos e oitenta e nove. No tempo da purificação da terra, por meio do seu batismo de fogo, haverão vulcões, tal como esta terra, explodindo, e impulsionará para cima um monte, a semelhança de pirâmide. Veio, suficiente espaço para fazer isto. Tudo isto será mudado. Toda a superfície será mudada. Captaram? Isto impulsionará para cima um monte à semelhança de pirâmide. Isto está exatamente com a palavra. Isso está com a palavra. A Bíblia diz que o monte das oliveiras, ali ao lado da Jerusalém, ele se abrirá. Parte e parte. E desde o fundo da terra, entende? Essa mudança, ali vai surgindo esse monte e vai se expandindo até alcançar essa distância. E é sobre este monte, sobre este terreno, é que estará a cidade. Inclusive, Isaías 65 nos fala sobre este monte. Entende? E a Escritura nos diz, 290, que não afligirão nem farão mal em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ó, todo o meu santo monte, recorde, sempre é o monte. então vejam vocês, o monte. As Escrituras nos diz que haverá paz. A criança pode meter a mão no buraco da cobra e ela não vai picar, o leão vai comer pasto como boi, entende? A ovelha vai estar ao lado do urso. Está bem? Então é isso. Haverá paz. Jerusalém, Melquisedeque, o rei da paz. Não é certo? Eu só estou passando um tanto rápido aqui. então veja só. E criará o Senhor sobre toda morada do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e um fumo e um resplendor, quer dizer, uma nuvem, um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Então, quando a cidade descer ali, vocês, Cristo, o tabernáculo de Deus estará conosco. Por isso que ali não haverá igreja, porque o próprio objeto de adoração está em pessoa conosco. E sobre o cume esta cidade, o cume dessa pirâmide, assim como Deus guiou Israel naquela grande coluna de fogo, ali estará a glória de Deus para banhar, alumiar tudo. Por certo, essa luz será vista desde todos os confins da terra. Se eu não me engano, é Isaías, capítulo 4, verso 5, que nos fala sobre esta nuvem. Vamos ver se é certo. Criará o Senhor sobre toda habitação do monte, e descião e sobre as suas congregações, uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda glória haverá proteção. Foi o que o irmão Branagh leu. Então, vocês vejam, ali está Deus. Deus, ele nunca foi visto e nem será. Deus é visto em Cristo. Aquilo ali é a presença de Deus. 295, a nova cidade e a nova terra, a nova criação, a cidade, no monte com o trono no cume dela. O trono está bem na ponta. O trono aqui em cima e os moradores todos para cima e para baixo deste monte. E o muro que rodeia isto tinha doze fundamentos e cada um deles um peitoral. Quer dizer, tinha uma pedra, né? Arão havia uma pedra. Lembra o Durim e o Tomim? Havia doze pedras. a qual representava as doze tribos de Israel. Entende? Então, aquele muro tinha três portas de cada lado que representava doze portas de entrada e um guarda, um anjo para cuidar ali. E vejam vocês, e ali está o nome das tribos de Israel e no fundamento o nome dos doze apóstolos. Vocês lembram que Jesus disse que eles se assentariam para julgar as tribos de Israel? Então, ali está o nome. Judas perdeu a coisa. A cidade ela não descansa sobre o muro porque uma cidade de mil e quinhentas milhas não pode fazer isso. E o muro aqui pelo qual você entra como as portas da velha Jerusalém, você entra pelo muro para isto e cada uma destas tem seus doze fundamentos e cada uma tinha a esmeralda e as diferentes pedras. Eu vou parar aqui, espero que os meninos ali fizeram o que eu pedi. Ó os fundamentos, o muro da cidade estava adornado de doze pedras preciosas, de toda pedra preciosa. estou lendo a Bíblia, Apocalipse 21, verso 19. O primeiro fundamento era jaspe. Tem como pôr a jaspe aí, meu irmão? Conseguiram ou não? Põe aqui na minha frente para me ver também. O primeiro fundamento era jaspe. até aí eu quero ver também, né? Agora, existe várias cores de jaspe. Todas são lindas. Ó lá. Que tal? O segundo, Safira. O terceiro, Calcedônia. o quarto, Esmeralda. O quinto, Sardônica. Não, volta a Esmeralda aí, quero ver. É, a Esmeralda é verde aí. Estava tudo ficando azul. O quinto, Sardônica. O sexto, Sárdio. O sétimo, Crisólito. O oitavo, Berilo. O nono, Topázio. É este Topázio, né? O décimo, Crisóprazo. Que bonito. O décimo, Jacinto. O duodécimo, Ametista. Essa nós conhecemos. e as doze portas eram de doze pérolas. Põe uma pérola aí, tem? Cada uma das portas era uma pérola. Não conseguiram a pérola? e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Então, você lembra da pérola? Brilhante, né? Aquela coisa bonita. Não. Aí está o ouro puro e a pérola. Estou cobrando a pérola. cada muro é uma pérola. Não é eu, não. A pérola, viu? Vamos lá. Tá, deixa. Tá bem. Então, veja só. Ó que coisa. 297. Sobre o trono, ele. 2.240 quilômetros de altura, o mundo completo verá a luz do mundo. Jesus assentado sobre o trono em cima do mundo, em cima da igreja, em cima do monte de Sião, o qual é 2.240 quilômetros, a metade do Brasil, né? E se levanta diretamente para cima até que se pode ver. E ele de redor do mundo. Então, o muro da cidade, se não me engano, é 66 metros, 64 metros. Quer dizer, de altura. Quer dizer, simbólico para o tamanho da montanha. É o tamanho do muro. Então, quem está de fora pode ver, porque a cidade é uma pirâmide sobre aquela montanha. E ali haverá e ali haverão casas de ouro puro, haverão avenidas e parques e jardins e o rio da vida saindo gradualmente do trono e descendo ao longo dos abismos e ó, sobre os planaltos e a árvore da vida estará florescendo em cada pátio e produzirá seu fruto doze vezes, uma troca em cada mês, quando os reis da terra virão e trarão sua honra e as folhas são para a cura das nações, a Bíblia diz que é para a cura das nações. quando os reis estão vivendo em paz ali fora, quando eles saírem, escolherão uma árvore, uma folha desse modo, como a pomba regressou lá da arca, com a folha no bico, e quando o rei sair para trazer sua glória ao aposento da noiva, quer dizer, quando o rei vir, os reis da terra para trazer sua honra, lembra que lá fora vai viver a igreja, não a noiva, a esposa é no palácio, Nova Jerusalém é o palácio, então, quando eles virão para trazer sua honra, sua glória ao aposento da noiva aqui na cidade, ele guardará uma folha para seu rei vizinho, e estamos em paz para sempre, a cura das nações, tudo está estabelecido, quer dizer, aquele visitante, aquele rei, vai levar uma folha da árvore da vida, desta árvore, para o seu vizinho, uma vez nós lutávamos pelo sangue um do outro, irmão, e afagávamos, e chamávamos, e atirávamos, e queimávamos meninos, e tudo, mas agora, a paz, a cura, não cura de enfermidade, tudo acabou, a cura das nações, a cidade com o trono em cima, Apocalipse 21, 23, e não tinha necessidade de luz, porque o cordeiro, e o Senhor Deus, é seu luseiro, 301, o Senhor Deus, é aquela coluna de fogo, que, seguiu os filhos de Israel, através do deserto, e ele, estará, sobre o trono, naquele reino perfeito, quando o tempo, o reino de Jesus, está por, está por render ao Pai, para que Deus, seja tudo em todos, Jesus se assenta, sobre o seu trono, aqui, como o nosso José, então rei, aquela luz, que estará, em cima do monte, e desciam, e sua santa luz, inundará, a cidade completa, aleluia, mil e quinhentas milhas, de altura, mil e quinhentas milhas, quadrada, com os paraísos, de Deus, edificados, ao longo, dessa cidade, ruas, avenidas, leia, seu Apocalipse 21, veja se não está correto, veja, não tem necessidade, de luz, porque o cordeiro, é a lâmpada, e o trono, pode ser visto, colocado, a mil e quinhentas milhas, e aí, o profeta, repete, não é diretamente, para cima, quer dizer, há uma inclinação, né, deixa eu me partir, para o 205, por que pensou Deus, tanto, e cuidou tanto, desse pequeno lugar, na Palestina, nós olhamos ali, Israel, né, por que tem tido Deus, tanto cuidado, com aquilo lá, veja, quando só é, um pequeno lugar, porém, ali mesmo, é onde o templo, está, estabelecido, ali é onde surgirá, Nova Jerusalém, ali mesmo, o monte, das oliveiras, dividirá, parte para a direita, e para a esquerda, seguro, quando ela, se abrir, passo a passo, para cima, desde baixo, agora, se eles disserem, impulsionando, desse modo, está empurrando, para cima, naquele dia, quando ele parasse, os pés santos, sobre o monte, então, é uma pirâmide, Jesus é a pedra angular, daquela pirâmide, 308, estas avenidas, as grandes autopistas, segundo era, parques, e o rio da vida, fluirá, correrá direto, ao longo dela, cada casa, e cada casa, será feita, de ouro, transparente, e as ruas, serão feitas, de ouro, e as árvores, da vida, estarão ali, produzindo, doze gêneros, de frutos, e os reis, e os homens, de honra, da terra, trarão, sua honra, e glória, as portas, e as portas, não serão fechadas, de dia, porque ali, não há noite, entende, porque ali, não há noite, há uma noiva, neste trono, 311, se vê, tão alto, a nova cidade, com seus fundamentos, doze portas, Jesus, a pedra angular, os apóstolos, julgando, as doze tribos, a pirâmide, irmãos, no Egito, aquele, que, que, Enoque, fez pela palavra falada, que é chamada, pirâmide de Kelps, ela não tem, a pedra de coroa, e, você olha, um dólar, ali, também, não tem a pedra de coroa, tem um olho, dentro daquela pedra, e diz assim, que o grande selo, virá, entende, a estatura, de um varão perfeito, o irmão Brana, explicou, também, por uma pirâmide, entende, essa pedra, coroa, é Cristo, descendo, em nós, aqui, entende, é, por isso, que tem o batismo, do Espírito Santo, entre o amor fraternal, e a pedra coroa, que é amor, é preciso, esse batismo de fogo, então, aquela cidade, aquele monte, é da mesma forma, é piramidal, ali, nunca haverá sombra, ao redor da pirâmide, lá no Egito, eu, quando o sol bate em cima, não fica, não dá sombra, de lado nenhum, das pirâmides, assim, é também, aquela montanha, não dará sombra, de nenhum lado, porque a luz, vem de cima, vê como é, ali, nunca haverá noite, ele, em cima do monte, inunda, com sua glória, seu luseiro, de glória, estará ali, todo o tempo, ali, não haverá noite, Jesus, a pedra, angular, daí, ele fala, sobre Abraão, buscando essa cidade, ó, santo monte, ali, haverá ruas, de ouro transparente, casas e parques, se querem ler isso, Apocalipse 21, 18, a árvore da vida, estará ali, doze diferentes gêneros, de fruto, nele, será produzido, um a cada mês, as pessoas, que comem, estas frutas, mudarão, sua dieta, cada, cada mês, como é que, único, mas isto, é só para os vencedores, em Apocalipse 2, 7, diz, quem tem ouvidos, ouça com o Espírito, diz as igrejas, entende, quem tem ouvidos, ouça com o Espírito, diz as igrejas, ao que vencer, dar-lhe-eis a comer, da árvore da vida, que está no meio, do paraíso, de Deus, é somente ali, é somente para os vencedores, que vencem a besta, vence sua marca, que isto é o catolicismo, e o denominacionalismo, o que vence a besta, sua marca, a letra do seu nome, ele terá direito, a árvore da vida, entrar pelas portas, onde nada que comete abominação, jamais pode entrar, vem, pense nisso, agora, só um minuto, enquanto vamos, só um pouquinho mais longe, a árvore da vida, será unicamente, para os vencedores, então as folhas dela, é para a cura das nações, não é certo? Veja o rio da vida, vamos agora, falar sobre o rio, talvez muitas fontes, assim como a árvore, não é só a árvore, ela estará em todo o pátio, há a árvore da vida ali, assim tenham tantas notas, talvez muitas fontes, o componha, este rio, 223, toda esta terra, essa terra que vivemos, a bíblia diz que ali, não havia templo, mas o senhor Deus, e o cordeiro, é o templo, dela, o cordeiro, é o luseiro, o leão, é o templo, o cordeiro, é o trono, o cordeiro, é a vida, ele é o templo, vem, todos estes templos, tem objetos, que eles adoram, porém, nesta cidade, ele é o objeto, por isso que João não viu a igreja ali, ele está com o seu povo, Jesus estará ali conosco, Deus em Cristo, queremos ver Deus em Cristo, Deus, tabernacularizado, tabernacularizado, vamos aqui, 225, agora, Deus vai redimir, a terra, e tabernaculizar, tabernacularizar, seria, na terra, com seus atributos, da terra, os quais, ele trouxe, da terra, entende, por isso que, Jesus disse, que, nem mesmo, o fio de cabelo, vosso, se perderá, nenhum, tudo, estará de volta, uma vez, a esposa do irmão Brana, disse para ele, querido, você está ficando careca, ele disse, não, não, não perdi nenhum, ela, como? Você me diga, onde eles estavam, antes deles estarem aqui, eles estão lá, me esperando, não é? Agora, irmão, se Deus tem cuidado, até de um fio de cabelo, por favor, vamos confiar mais, coisa que nós não temos, não é? Este velho corpo, 228, enrugando, se caindo, e se consumindo, e, ou, os ombros, dor nos joelhos, garganta rouca, isso está bem, você pode enterrar isso no mar, porém, a trombeta, conhecerá seu nome, quer dizer, você pode morrer, mas, quando a trombeta soar, você vem, amém? Você simplesmente, espere, sim, senhor, um desses dias, vamos mudar, eu sou parte, deste mundo, que está redimido, você está no mundo, porém, nada, de cosmos, esta é a, é, está em ordem, diferente, uma ordem redimida, notem, o tabernáculo, de Deus, estará com o homem, então, irmãos, é este lugar, agora, a pessoa ali fora, ele olha, e diz, isso é utopia, quer dizer, é uma coisa imaginária, alguém uma vez, disse para o irmão Brana, é, João comeu muito, e teve um pesadelo, e aconteceu o que aconteceu, né, mas nós vemos isso aqui, Deus dizendo, e ouvi uma grande voz do céu, que dizia, 21, verso 3, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras, e, eu gosto dessa, o próprio Deus diz assim, João, põe isso aí, isso não é promessa de um político, não, isso é verdadeiro e fiel, e são verdadeiras e fiéis, quer dizer, é para os que creem, entende, os que não creem, não muda nada ali, e se, você e nós cremos, não vamos fazer nada ali também, Deus tem feito tudo isto, então vocês depois, cheguem em casa e vejam, leia o Apocalipse 21 e 22, e é isto irmãos, que nos enche de coragem, entende, eu já tenho determinado em meu coração, fazer tudo, para, estar ali, e as escrituras diz, quem tem essa esperança, purifica-se mesmo, quer dizer, você não vai viver em pecado, em erro, fazendo o que não deve ser feito, você tem essa esperança, prove que tenha, purifica-se mesmo, vive uma vida cristã, ande corretamente, agora, vale a pena, virar as costas, para tudo isto, que é do mundo, do diabo, porque o diabo, que ele tem aqui, é uma vitrine, é uma vitrine, bonita, bem exposta, carnaval, festa, alegria, bebedeira, isso, aquilo, e a rapaziada, e tudo mais, é só vitrina, mas por detrás, quando se vai daqui, a coisa é outra, a vitrina de Deus, não é bonita, é uma vida de renúncia, é uma vida, entende, diferente, mas, é como disse, Pedro, Senhor, são muitos que salva, esforçai por entrar, pelo caminho estreito, porque largo, espaçoso, é o caminho da perdição, o caminho é estreito, é estreito, é apertado, agora, não queira você, querer abri-lo, ter mais liberdade, o importante, é onde nos leva, este caminho, não adianta, uma coisa larga, bonita, boa, daqui um pouco, você bate as botas, é, e daí, aqui bate as botas, e lá vai o que, bater o queixo, ranger de dor, e de lamentação, e perguntar, como que o diabo me enganou, como que o diabo me enganou, com sua vitrine, tem muita gente que pensa que é sábios, mas estão sendo levados na mão, não é? Mas, lute irmãos, vamos estar ali, vamos estar ali, garotos, irmão, irmã, jovens, ah, mas eu falhei, levante, recomece, enquanto, ao propiciatório, à misericórdia, à oportunidade, fiquemos de pé. Preciosíssimo Pai, nós cremos em tudo isto, que a Tua Palavra nos diz, não queremos entender, mas uma coisa é, queremos crer, porque são verdadeiras e fiéis, saiu da Tua própria boca, Senhor, e João escreveu isto, e nós cremos, Pai, não explicamos, não sabemos como, mas, o que importa é crer, e naquele dia chegaremos ali, então veremos as coisas, é tudo o que queremos, Pai, é a Tua graça, para a gente, ir até o final da jornada, e chegar ali, ajuda minha irmã, meu irmão, ajuda aquele que está fraco, cambaleante, que cada um possa, ó Deus, reafirmar seus compromissos contigo, e colocar os seus olhos, inteiramente, nas Tuas promessas, na Tua Palavra, e se comprometer com as mesmas, em nome de Jesus, Deus, dá-lhe um bom dia a todos, é a minha petição, amém.